Quando o meu filho mais novo, tinha 3 anos, lembra-me que comecei nesse trabalho dos francos. É um nome, assim, muito complicado. Manipuladora de aves. Risos. É assim, os frangos, frangos louros, cubenizes, frangos brancos, perus, são criados em pavilhões grandes. E depois, para ir para os matadouros, são transportados em caminhões com jaulinhas. Só que eles não entram sozinhos para as aulas. Tem que ser as pessoas a apanhar o frango, frango por frango, e levar 3 ou 4 em cada mão. Se tem mais ou menos 1 kg, são 3 em cada mão. Se os frangos pesam 2 kg e tal, são quase galos, já pode ser só 2 em cada mão. Porque vai o mesmo peso, mais ou menos, para a jaula. Porque não podem ir mais de 4 frangos grandes numa jaula daquelas. E aquilo é um trabalho muito duro. Olha, para além de... Olha, é sempre feito de noite, porque de dia fogem muito. Risos. De noite e com a luz apagada. A única coisa que existe nos pavilhões, ou se não existe, nós temos uma luz, é a chamada luz de presenças ao pé das portas. Ou então temos uma velinha a arder, ou um foco para o teto, por exemplo. Para baixo não, senão eles fogem. E depois o espaço. Aquilo está completamente limitado. Quando se metem uns pintos em pequeninos, que vêm das incubadoras, têm metade do pavilhão. E todas as semanas se vai dando um espaço até que chegam. Às 3 semanas, e têm todo o espaço. Às 4, começam a sair. Risos. Por norma é assim. Se for naqueles pavilhões com bons acessos, que sejam mais ou menos 6 pessoas, é uma equipa certa. Para uma galeria que leva 6 mil francos. Risos. Estamos para uma galeria que leva 6 mil francos. Estamos a falar de 2 horas, 1 hora e 40. É, é, é muito acelerado. Porque aquilo é tipo uma empreitada. Porque não convém andares ali 3 horas a apanhar ali uns 2 mil francos, porque o próprio frango está a bater até chegar ao matador. Sempre. E faz nódoas, negras e hematomas. Porque sente-se desconfortável e vai batendo a asa. E não convém. Também não. Não, não é recomendável. Tem que ser uma coisa feita, pronto. Não é dizer assim. Tens que andar sempre a correr. Mas depois, depois daquele espaço de tempo, depois até vir, por exemplo, os nem que tenhas 4 caminhões, até vir o outro caminhão, tu vais beber água, vais fazer xixi, quem quiser fumar um cigarro vai, pronto, ali uns 10 minutos, tu tens o teu intervalo, ou comer maçantes, pronto. Os perus é péssimo. Os perus, os perus é péssimo. Rizos. Enormes. Chegam a pesar 30 quilos e mais. Se forem machos, é mais. E os perus é um. É um e vai lá com sorte. Rizos. Mas tens que agarrá-los pelas patas, pela parte de trás. Porque da parte da frente, ele vai-te sempre a bater com as asas. Por isso, por isso, é assim. E as costas dele, encostadas ao nosso peito, e depois fazeres assim. Porque o senhor que está, aí as aulas são diferentes, mas o senhor tem que estar sempre em cima do caminhão. Portanto, tenho que o levantar quase à minha cabeça. 30 quilos, não é fácil. Rizos. Porque o peru tem muita força. Também apanhei codorniz. Quer dizer, isto, isto varia do tamanho. Rizos. A codorniz é horrível. Rizos. Olha, é assim. Eu experimentei de toda a maneira, e não sei bem qual foi a parte pior de tudo isto. Rizos. Não é qual foi a melhor. É a que foi pior. Rizos. A codorniz é assim. Por norma, são casas mais pequenas. A codorniz é apanhada pelo pescoço, ou pela cabeça, ou por dom de canho, enquanto os frangos é pelas páginas. E para um saco. Rizos. E então nós andamos curvada, tipo a pringar a azeitona. Rizos. Há que entregar de lado. Mas assim, a meio das pernas é o melhor. Porque uma das mãos tem que andar sempre na boca do saco, porque tu vais assim, tipo, grupo, grupo, três ou quatro, de uma, trinta, trinta e duas, trinta e quatro, quarenta e três, sempre, 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 sempre assim. Por isso, por isso mesmo, aquela mão tem que ter muita resistência. Porque tu tens que ter a tabela para abrir e para fechar o saco. Porque se não, se não tu tens lá vinte, abres do saco, já te fugiram três, metes lá quatro, nunca mais sabes a quantas andas. Essa parte de os contar é muito difícil. E depois a posição. Aquelas que parecem arratidos, titi, 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 embora nós acerquemos. Eu chegava só uma parte da noite que eu já não conseguia de maneira nenhuma. Andava de joelhos, eu trazia um caldo de estrumo nos joelhos que eu já não conseguia andar de posição nenhuma. As costas não aguentavam tanto tempo dobrada e a cabeça sempre a contar, sempre, tarará, 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 tarará. Seis mil codornizes. Se fossem cinco ou seis pessoas, aquilo, trinta ou quarenta minutos, fazia-se que era um estante. Agora, se tu te apanhas vinte mil codornizes, epá, apanhas vinte mil codornizes numa casota que tinhas de andar atrás delas num sítio que o acesso não era assim grande coisa e às vezes as condições de pavilhão também não eram boas. Não, e depois a posição do cheiro, do estrumo. Porque, enquanto frango, frango, vamos, apanhamos e levantamos, a codorniz, andamos constantemente com o nariz a trinta centímetros do chão, que é o tamanho do braço para apanhar. Nós temos máscaras, mas é tão difícil usar máscaras que aquilo, é porque a respiração já é tão rirso. Eu tinha, e cheguei a usar, mas aquilo não dá jeito de qualidade nenhum. Aquilo não dá jeito. Depois eu usava óculos. Depois, às vezes, eu já os tiro porque o pó é muito. Mas a noite toda, fazia muita diferença à cabeça. Os do campo são mais complicados que os brancos. Fogem mais, como estão habituados a vir à rua, esses espaços são por cima da gente e arranham muito também. Eles, os do campo, têm umas garras mais afiadas porque eles estão habituados a vir à rua as gravatar. E os brancos também têm. Mas peitados estão ali, naquele espaço limitado, aqui é só comer e descem gordas, nem sequer têm muito tempo. Têm unhas e também aleijam, pronto. Eu andei sempre peluvas. Eu tenho uma pele muito sensível. Sempre tenho trabalhado no campo, e assim, mas nunca ganho calos. Ganho assim, estas coisas. Mesmo as minhas mãos, oh, estão sempre transpiradas. E eu, debulho-me toda, debulhava-me toda, não, debulhava-me toda. Eu, se andasse uma hora ou duas sem luvas, ah, esqueci-me das luvas no carro. E até pôr o pessoal a trabalhar, até ver se esta porta se abria, se aquela não sei o quê, andava ali um bocado sem luvas. enquanto chegava a colas, aqui, assim, oh, ficava logo toda debulhada. E aqui assim, oh, toda debulhada. Cheguei a comprar a pomada, daquela, do rabo dos bebés, do assado, ah, e o verbo estava frascos daquilo. Tinha que dormir noites, noites inteiras, quase assim. Que eu não conseguia. Porque aquilo, eu ficava toda assada, debulhava-me toda. Porque aquilo tem um, é o estrum dos frangos, é muito ácido. Quer dizer, pronto, há pessoas a quem não faz diferença. A mim, queimava-me a pele toda. Risos. Era muito complicado. Não, não é fácil. Eu cheguei a sair de casa, muitas vezes de inverno a chover. Água, que Deus a dava, molhava-nos todos. Porque depois é assim, tem que haver uma pessoa, o caminhão encosta à porta, e as pessoas é que andam. Quer dizer, encosta ao máximo, mas há sempre meio metro, e à beira, há aquilo tudo, e as pessoas que andam a apanhar, andam dentro e fora do cordilhão. E então, há aqui um espaço, 40 centímetros, um metro, que tem que haver sempre ali uma pessoa, que está ali certa, a passar os frangos todos, de quem apanha, para quem carrega. O nome é um homem, mas cheguei a estar lá, eu, muita, muita noite, a chover sempre, 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 sempre. Porque eu, não havia pecinha nenhuma que ele tivesse em, eu tinha, eu não, eu tinha uma capa de chuva, um óleo e água, mas tantas horas, aquele peso da água em cima, não havia nada que estivesse seco. eu, 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 quando comecei, comecei a apanhar, como, não sei se é funcionário normal, que se diz, mas pronto, na equipa da apanha, depois com o tempo, foram-me dizendo, ah, não sei o quê, que precisavam de motoristas, e essa parte, foi mais complicada ainda, porque, a parte de ser motorista, não é só conduzir, eu fui, não que gostasse muito, de andar de motorista, ou como chefe de equipa, ou como queiram que lhe chame, foi, quer dizer, foi mesmo porque precisava, é isso, é que precisava mesmo, foi, foi uma situação, a minha vida não está fácil, eu, quer dizer, eu acho, eu acho que estou, quase, como comecei, não quero dizer que tivesse grandes altos, mas, mas já tive algumas baixas grandes, o tempo que eu andei como motorista, estive legalizada, tinha direito às férias, tinha descontos para a caixa, tinha o subsídio, o subsídio de turno, porque trabalhava à noite, nada exagerado, era o trabalho que era, mas, estava no contrato, eu naquela altura, estava a ganhar, era, 650 euros, tinha, tinha a carrinha, tinha o subsídio de turno, e tinha outro subsídio qualquer, já não lembro muito bem o que era, pronto, ia parar perto, 800 euros, à volta disso, não era mal, para me desenrascar ali, uma fase complicada, risos, já estava com algumas situações pendentes, e pronto, mas, posto na balança, o trabalho e o dinheiro, não era o impacto, porque era muito trabalho, o esforço e a responsabilidade, eu não estou a dizer, ah, não está contente com o coiso, não é isso, eu já sabia que era assim, quando fui para lá, mas era muita hora, eu cheguei a fazer, 16 e mais horas, porque eu saí às 4 da tarde, e cheguei a entrar, às 11 da manhã do outro dia, eu ia toda partida, era ao mês, o mês, era ao mês, era sempre o mesmo tamanho, risos, aquilo não tinha as 40 horas, se não, não, risos, não havia, isso não estava no contrato, risos, essa parte não era contabilizada, e tanto que para os outros, acho que não era contabilizada, e ainda hoje, não é contabilizada na mesma, é, pronto, quem anda a ganhar 20 euros, é a unidade, e há aquela unidade, mas se for para mais longe, pode andar muito longe, ganha na mesma 20 euros, se for para mais perto, pode ganhar os mesmos 20 euros, em 5 ou 6 horas, o caminho não conta, e quando é legalizado, também não conta, porque tens de fazer na mesma, não ganhas mais com isso, por isso, quanto mais tempo andares, mais horas, estás fora de casa, portanto, o ordenado, é o mesmo, quando nós, por exemplo, fazemos quase 2 horas de caminho, vamos para, BC, portanto, eu ia de, L, F, até chegar a, E, G, são 18 quilómetros, até chegar a, D, são uma carrada deles, sem autoestrada, vamos sempre para o nacional, que isto é autoestrada, os patrões não pagam, só pagamos nós, e isso também não adianta nada, e quando vamos para S, epá, isso ainda é mais para cima, M, D, aquela parte toda lá de cima, e ao domingo à tarde, aí é que é um movimento terrível, parada de horas, e os motoristas, para o carro, estar já carregado, e para já estar lá, para abeter, eu ia buscar as pessoas de dia, porque quando se fizesse noite, já tínhamos de estar todos à porta do pavilhão, para apanhar o freio, por isso é que eu estou a dizer, que é o domingo almoçávamos, e eu vim embora, eu cheguei, a ver os meus filhos, na altura andavam os dois da escola, e quando o meu filho, o autocarro lá na aldeia, é às sete, para vir buscar, para os vir buscar, para engenhar, e eles vinham para a escola, e eu às sete horas, ainda não estava em casa, e depois, se eles não tivessem tarde livre, por exemplo, o J teve dois anos, que só tinha tarde livre à quarta-feira, e então eu só o via, eu só o via, ao domingo à noite e à quarta, porque ele vinha no autocarro das cinco, chegava à casa às cinco e meia, cinco e meia, cinco e quarenta, e essa hora, já eu lá não estava, risos, já ele tinha ido embora outra vez, e depois havia as reuniões da escola, aqui em EG, porque quando era lá na aldeia, às vezes eu ainda falava com o professor, e não sei o quê, porque a norma é à tarde, no fim das aulas, porque por norma é essa hora, eu já cá não estava, risos, depois eu lembro, falei nessa altura, nós chamávamos-lhe, a M, foi também, acho uma pessoa muito acessível, eu contei-lhe, e ela conhecia, e disse assim, não tem problemas, é falar comigo, à hora que puder, da parte da minha AX, em X dias, eu tenho esse tempo livre, e a senhora vem, sim, senhora, e a senhora estava, me fazia deitar muito, porque essas duas ou três horas, que eu vinha, eu não dormia, eu tinha que dormir, tinha que lavar a roupa, e fazer a comida, aquelas horas, que eu ia para casa, riso, era um segundo trabalho, e foi, foi assim, muito estressante, foi mesmo, muito estressante, mas nessa altura também, e hoje também, não está fácil, e eu podia, e eu não podia, dar mal a luz de dizer, olha, eu não quero ir, eu não quero ir para aí, porque eu não me aguento, pronto, e depois havia as outras partes, era preciso mudar o óleo à carrinha, era a motorista, que ia mudar o óleo à carrinha, embora, embora não era eu, que pagava o patrão, dava-nos o nome das oficinas, que tinha acesso, e fundia-se uma luz, e era eu, que levava ao eletricista, quando havia de dormir, que era para depois, à noite, estar tudo ok, tudo pronto, era todo este processo, que se calhar, para um homem, até era simples, era o emprego dele, de meia três ou quatro, quatro horas, e andava, porque se eu dormisse, três ou quatro horas, descansada, tudo bem, mas eu, nessas três ou quatro horas, antes de me ir embora, punha a máquina a lavar, quando me levantava, estendia a roupa, tirava a bala de frigorífico, dava a arcar descongelar, depois punha a fazer, pronto, e eu não descansava, essas quatro horas, portanto, a igualdade de trabalhos, eu acho que sim, eu não me considero, que deixei de fazer, como é que eu ia dizer, a minha parte, no trabalho, por eu ser mulher, mas era muito mais pesado, para mim ser mulher, e a dar lado, para um homem, que não tivesse alguma responsabilidade, como se calhar, para uma mulher, não sei, mas pronto, também não estou contra, a ter, a minha família, que eu gosto dela, e era por ela, que eu lá andava, também, porque era muito complicado, a entrada na escola, e essas coisas, e eu saber, onde é que vou buscar dinheiro, para os livros? Silêncio. Não é fácil, ou por exemplo, a conta bancária está a zeros, um mês ainda vai lá, não vai não sei o quê, trabalho, não sei, onde é que há? Silêncio. E o frigorífico vazio, não é fácil. Silêncio. Eu acabo de sentir a mesma coisa, que senti, quando a primeira vez, que recebi este texto, ainda há bocado, estávamos a falar sobre isso, era de noite, e tive que parar de trabalhar, quando acabei de o ler, e pôr um bocadinho de música, e fazer chá, porque eu não sabia que havia vidas assim, este trabalho existia. E realmente, ouvir o texto dito assim, é muito forte. Obrigada. Bom, o Bruno, a minha sua, vai fazer muitos agradecimentos, e então, eu vou deixar essa parte para ele, e fazer só um agradecimento, absolutamente geral, primeiro, a este espaço, magnífico, que nos recebe, e à Manuela, que começou, de facto, por, colaborar com o número do jornal, que ainda está, que ainda está atualmente nas bancas, e portanto, eu já estava, desde que recebi também esse texto, com muita curiosidade, de aqui vir, e de facto, não decepciona. E, tomar conhecimento, de que estes projetos existem, e depois vê-los ao vivo, é muito bom, é como, recarregar baterias, não é? Ver que as coisas são possíveis, e que, e que há coisas bonitas, e como bom, e como, com boa intervenção social e cultural, a serem feitas. Um agradecimento também, muito geral, não apenas, a todas as pessoas, que estão na mesa, e neste caso, ao Brasil, que representam os outros autores, que eu também vejo por aí, não é? E, e, e vou-vos falar um pouco, na combinação aqui que fiz com o Bruno, porque ele falará do livro, vou-vos falar um pouco do projeto, que traz este livro. Vejo na sala, algumas pessoas que o conhecem, desde que ele nasceu, talvez aí há uns 15 anos, ou quase, mas, mas, fica também esta reflexão, e esta informação para, para todos. então, o projeto que vos traz este livro, começa, no fundo, são dois, um é um projeto de um jornal, e dessa relação com o jornal, o Bruno, imagino que falará depois, e é o projeto de uma cooperativa cultural, que foi fundada para editar o jornal, mas que faz também, livros, cursos, enfim, debates, felizmente, a propósito deste livro, vamos até fazer vários, fora de Lisboa, que é o que nos deixa, muito, muito contentos. E, portanto, eu começava por, vos dar, uma noção, do que é que é, o que é que é este jornal, pegando primeiro, no enquadramento francês, não é? Porque ele, para o leitor português, tem este título um bocado estranho, mas que, mas que é o que corresponde, às várias edições internacionais, deste jornal. Portanto, o Monde Diplomatique, foi, foi criado há 60 anos, em 54, aliados, assinalaram-se, que eram os 60 anos do jornal, e, e tem tido uma história, digamos, que junta-se sempre, um processo de, de independência editorial e financeira, em relação, às estruturas mãe, onde, onde nasceu, e um processo de leitura, de interpretação, e de atuação, sobre a realidade, que foi acompanhando, estas, estas décadas. Se pensarem, no que era o mundo, na altura em que o jornal surgiu, em que ele, aliás, surge como um suplemento, para os diplomatas, não se falava propriamente, do jornalismo internacional, falava-se, aquilo surge como um suplemento, do jornal O Monde, do Diário, para os diplomatas, que estavam colocados, os franceses, que estavam colocados pelo mundo, dando a informação internacional. Se pensarem no que era o mundo, nessa altura, quais são os aspectos essenciais, em que o jornal pega, estão muito presentes, as questões do terceiro mundo, e das lutas anticoloniais, e contra os impérios coloniais, que depois têm também, obviamente, não apenas tradução, na junção destes países do terceiro mundo, lembrar-se, com a ofensa de Bandung, enfim, mas depois também, os apoios, que este tipo, de posturas, vão ter, no chamado, então, primeiro mundo, vai acompanhar, os movimentos de libertação, das colónias, mas também, por exemplo, os fins das ditaduras, como a nossa, o anterior diretor, Inácio Ramonet, foi, aliás, o responsável por fazer os artigos sobre a Revolução Portuguesa, na altura, e depois passa décadas a estudar, a compreender, e a propor alternativas, a isto que vai se tornando, muito claro, que é o aparecimento, de uma forma bastante sistémica, daquilo que hoje nós chamaríamos o projeto neoliberal. E, portanto, os anos 80, é o período em que se vai instalando, com muita força, a globalização neoliberal, depois vai-se apanhar, anos 90, em termos de geopolítica mundial, toda esta transformação, da Guerra Fria, no mundo unipolar, e agora, mais recentemente, com os países emergentes, o estabelecimento de novas alianças, de novas pluralidades, na geopolítica mundial, e que ainda, em parte, ainda estamos a tentar compreender. são tempos em que se trabalha muito sobre todas as questões relacionadas com o comércio livre, com a crítica do chamado choque das civilizações, enfim, um trabalho que vai ser sempre o de assumição de um ponto de vista, isto é, de crítica e da proposta de utopias necessárias para conseguir uma outra organização da sociedade, da economia, etc., mas com uma constante adaptação às transformações que o mundo vai tendo. o início já deste século é o período em que há ainda uma relativa resposta nomeadamente dos movimentos sociais ao pensamento único, é o período em que são criados, estarão recordados com certeza, associações como a ATAC, que começa a trabalhar a favor da taxação das transações financeiras, quase que nos primórdios, mas na sequência direta daquilo que vem a ser a crítica à financiarização da economia com todas as consequências que esse processo de financiarização tem na crise que estamos a viver hoje, é o tempo da criação dos fóruns sociais mundiais, estão recordados disto, daquilo que começou por ser chamado movimento antiglobalista, que depois passou a ser chamado movimento alterglobalista, justamente para pensar que se tratava sobretudo de fazer propostas diferentes. Ora, nesta transformação que foi o acompanhamento das mudanças que o mundo foi tendo, até esta nova fase do chamado pensamento único que neste momento é o não há alternativa à austeridade, se quiserem, o jornal foi conseguindo em França ter uma série de alterações que o tornaram financeiramente independente, com uma estrutura muito curiosa que faz com que entre leitores e trabalhadores dos jornais eles detenham uma maioria do capital e portanto têm uma independência assegurada e foi mantendo sempre no meio das mudanças uma matriz que tinha desde o início isto era um trabalho muito particular com, não apenas com jornalistas mas com investigadores académicos, com artistas, com ativistas de movimentos sociais, etc. Um trabalho muito particular também de relação entre o texto e a imagem não haver uma subalternização da imagem com o uso por exemplo de fotografias de agências noticiosas mas criando pontes diálogos entre os textos e as imagens de artistas sejam os fotógrafos ilustradores pintores escrutores o que seja que se vão utilizando e também uma outra matriz que foi sempre a da ideia de que era necessário desenvolver edições nacionais portanto edições em vários países a família foi crescendo e de facto atualmente nós estamos a ser editados em cerca de 30 línguas e em mais de 50 países é claro que como vocês se calhar até podem imaginar não estamos a falar de impérios de imprensa estamos a falar de estruturas a vida digamos da família destas edições repete um bocadinho a geopolítica mundial a geoeconomia mundial e as alterações que elas próprias têm tido ao longo do tempo por exemplo no período no início deste século quando a Argentina estava sob intervenção do FMI com uma dívida de que ainda hoje está a tentar a tentar livrar-se não da própria dívida mas dos restícios que foram ficando com os credores as edições argentinas tal como a maioria das edições da América Latina tinham imensos dificuldades agora são as edições europeias que têm mais dificuldades sendo que por exemplo a edição alemã tem muito menos do que a nossa a edição suíça enfim há um paralelismo na evolução mundial e nas nossas edições mas regra geral são pequenos grupos muito ativistas muito empenhados que que trabalham um pouco um pouco como nós e que têm esta curiosidade por conhecer e por informar e por mostrar experiências que ficou tão bem retratado pela Manuela quando ela contou como é que chegámos aqui pela forma como o Bruno membro do precioso membro do Conselho Editorial do Jornal aliás para ser mais correta passou conheceu gostou etc quanto quanto ao há uma outra matriz que eu me esqueci de dizer que nós gostamos de ter sempre que também é a representação cartográfica neste momento só para vos dar uma ideia em França eles têm nove jornalistas e três cartógrafos por exemplo isto é é uma aposta muito grande nessa nessa forma de mostrar as realidades construídas por o trabalho editorial da equipa de redação na edição portuguesa quando eu digo que nós já existimos há 15 anos não estou a falar como cooperativa isso existimos há 8 mas de facto depois qual é a história da edição portuguesa do jornal houve uma curtíssima experiência no ano de 1975 aqui ao Porto há Campo das Letras não sei se o princípio devem conhecer que era uma editora chamada Campo da Comunicação o jornal foi depois por decisão dessa editora Campo da Comunicação foi interrompido em maio e nesses seis meses de maio a setembro de 2006 nós decidimos que a forma como queríamos trabalhar era no quadro de uma cooperativa isto é que é uma cooperativa cultural que se chama Outro Modo porque nos parecia que era muito mais concentrante com a forma como nós gostávamos de trabalhar não era ter as edições editoriais separadas de todo o resto do trabalho da cooperativa nós juntámos pouco mais de 70 cooperadores que se tornaram os proprietários desta cooperativa temos estado determinados desde o início também a mostrar pela nossa prática que a economia social não é tudo igual se calhar atualmente sobretudo quando se fala em economia social há muita gente que imediatamente pensa é nas transferências de hospitais para misericórdias por exemplo não é nós somos absolutamente defensores dos serviços públicos assegurados pelo Estado não não somos de forma não acompanhamos de forma uma série de usos e abusos diria que a economia social ou o setor não operativo está a ter e mesmo passando muitas dificuldades pressionamos mantermos fiéis a essa diferença entre entre o que entre as várias posturas que existem atualmente em Portugal na economia social sendo que como imaginam só umas delas é que estão a ser muito beneficiadas pelos atuais governos as lógicas em que nós fundamos o nosso trabalho são as lógicas da cooperação da independência jornalística sabemos que a pluralidade dos médios e a independência jornalística está muitíssimo dependente da própria propriedade dos médios quando falo com camaradas jornalistas que estão noutros meios é evidente que eles olham para nós e não veem tanto as nossas dificuldades o que veem sobretudo é ah, mas vocês podem escrever o que querem vocês podem ter tempo para pensar podem abordar os temas que querem etc sim, é verdade não sabemos o que é trabalhar nas condições em que eles trabalham mas também temos como vos direi dificuldades e desvantagens que se colocam nós fazemos uma luta constante pela sobrevivência como é evidente gostaríamos de profissionalizar e portanto contratar muitas mais pessoas sabemos também que estes tempos tornam para muitas pessoas difícil desde ter meios para adquirir jornais até ter tempo para os ler entre o tempo em que as pessoas agora trabalham e a falta de ânimo que muitas vezes têm ao fim do dia para ainda se informarem que ao contrário do que os médios muitas vezes propagam a informação não é estar informado não é fácil é um ato que exige esforço dedicação não é só fazer reportagens muito emotivas e portanto temos dificuldades nos tem impedido por exemplo até hoje de conseguir entrar a sério no digital na internet nós não achamos que o tipo de jornal que fazemos tenha em si mesmo dificuldade de se transpor para aí não tem a internet é só um suporte nós acreditamos que o tipo de informação que fazemos que junta a análise com um ponto de vista assumido não dizemos nunca que a informação é neutra que a opinião é neutra achamos mesmo que muitos teriam vantagem em assumir também que têm um ponto de vista por trás do que dizem e escrevem é claro que o que nós depois fazemos isso a informação não é neutra mas tem que ser verificável tem que ser fiável tem que ser contextualizada as pessoas têm que poder ter meios para saber se o que estão a ler é algo em que podem confiar não é? e se tem pistas para poderem ainda por cima conhecer mais além do que ali está dito mas neutra no sentido de não define um ponto de vista isso não é verdade como um jornalista fala dos utentes dos hospitais como clientes é evidente que há todo um conjunto por trás de uma simples palavra de ideias que estão dispostas tenho consciência eu não tenho mas isso parece-me que é evidente e nós não vamos abdicar dessa expressão de um ponto de vista nem da seriedade da forma como tentamos trabalhar o nosso objetivo é sempre mantendo eu gosto muito desta expressão que foi usada por um colega nosso por Luís Bernardo mantendo esta tenacidade crítica não é? isto é é um esforço consciente e constante para ver para além do que parece óbvio e para tornar o projeto sustentável a nossa ideia é sempre seja em situação de crise seja em situação mais grave seja em situação de crise menos grave ou até em situações como aconteceu no início por exemplo da Andesão à Europa em que parecia que havia muitas euforias por aí é sempre tentar introduzir as nossas informações as nossas opiniões no panorama mediático e portanto na discussão pública é tentar alargar o campo daquilo que as pessoas pensam daquilo que se torna possível e portanto em consequência dar o nosso contributo para que se possa trabalhar no sentido da emancipação das sociedades um outro aspecto para terminar que acho que é bastante importante e que nós nos vamos sempre a percebendo à medida que relemos textos mais antigos em que revisitamos esses textos é que eles têm uma enorme capacidade para resistir ao tempo não quero fazer a comparação fácil mas a mesma logo da guerra do Iraque e do público mas se pegarem em artigos de jornais com alguns anos e lerem o que muitas vezes aparece escrito por exemplo sobre o início quais eram as causas de que se falava no início da crise financeira era a nossa dívida pública coisa que de facto nunca foi o problema que tínhamos era a dívida externa mas se olharem para textos antigos escritos na maioria dos meios de comunicação social acho que não resistem à passagem do tempo como os nossos resistem e este livro é um pouco também na sua especificidade é um pouco também uma prova disso e por isso nós também achámos que ele queria muitos daqueles textos que podiam saltar das páginas do jornal para outros de suporte daquilo Bruno que vos irá falar Obrigada Boa tarde Conseguem-me ouvir não? Antes de mais muito obrigado por terem vindo é excelente ver uma audiência assim não sabe adaptar para a apresentação do livro que não deixou ser um livro um livro que tenho para todos aqueles que já o manusearam tenho um caráter artesanal que é deliberado foi exatamente assim pensado porque era suposto que o livro tivesse apenas trabalho mental incorporado mas que tivesse trabalho manual e a melhor forma achamos nós esta é uma forma convocada das pessoas de acordo com as suas competências pessoais a contribuir para a criação deste objeto fizemos as ilustrações do André Luz que já aqui foram mencionadas fizemos os trabalhos dos autores e agora para a apresentação contamos com mais do que o governo de Plácido com o apoio da Manuela e do João que é um livro do espaço MIR que tem um projeto excepcional que já devem ter oportunidade de constatar e que ainda por cima são a palavra foi essa portanto vou-te-nos emprestos empenhados e agora mostraram uma vez mais o empenhamento ou abrirem as portas ao jornal e à apresentação do livro eu queria também agradecer publicamente para mim é muito importante se calhar as nomes vão dar muita importância mas para mim é realmente muito importante até como público de espectador de teatro é para mim tocante ver a Catarina o Igor o Rui aqui hoje a lerem os tais de encontrar espaços de vidas muito ocupadas vocês é que são homens e mulheres muito ocupadas e portanto para mim é muito tocante queria também fazer menção a uma pessoa que infelizmente hoje não pode cá estar presente que é a Regina Guimarães que foi de facto o pivô que permitiu que nós hoje montássemos a iniciativa desta maneira está aqui o Sérgio Abramovici que testemunha desde a primeira hora a construção desta nossa ideia e eu iria dar algumas notas muito duras sobre o livro e como é que o livro surge o livro é produto decantado de um ano e meio de publicações regulares no jornal desde o início eu e o meu colega Nuno Domingos tínhamos ideia de que seria interessante oferecer uma outra visão sobre a crise que não fosse apenas um registro jornalístico sobre a crise mas que conseguisse no modelo no próprio modelo que adotasse redesenhar por completa lógica pela qual nós pensamos um evento que nos parece quase metafísico que desabou sobre nós e que agora nos parece que for um regime de exceção a toda a prova e nesse sentido nós tínhamos como primeiro vetor queríamos fazer um exercício de aproximação um exercício de aproximação entre outras coisas às pessoas comuns como nós que na vida de todos os dias não podem apenas pôr-se a pensar na vida mas têm que enfrentar têm que lidar com ela e por isso mesmo o que nós queríamos era que de alguma maneira esses encontros pudessem surgir documentados no jornal e foi por isso mesmo que estas situações da entrevista nos pareceram ou de conversa nos pareceram indicadas nós temos consciência isto é muito evidente quando leiremos textos que estes são encontros imediatos violentos e que são provocados portanto que são potencialmente violentos há uma grande violência sobretudo por dois grandes motivos em primeiro lugar porque esta conversa que é uma troca de pontos de vista uma troca de comentários obriga a tornar explícitos aspectos que normalmente passam sem nós os dizermos por exemplo é para nós e julgo também para as pessoas que foram entrevistadas impressionante refletir sobre o seu trabalho são as coisas que normalmente não pensam as pessoas levam a vida muitas vezes consideram a sua vida insignificante muito pouco importante não é sequer digna de ser mencionada e portanto esta entrevista tem esse potencial acrescido de violência sobre aquilo que são as nossas próprias convicções aquilo que é o nosso próprio senso comum isto é bastante evidente acho eu nas entrevistas que aqui temos e nenhum de nós acho que nenhum dos autores ignorava que isso acontecia mas há também uma componente de violência feita a si próprio do próprio investigador que é obrigado numa situação de interação ou seja sem poder suspender ou apagar os traços dessa experiência com um texto mais ou menos bem escrito é obrigado a contrastar os seus conceitos e muitas vezes os seus preconceitos com aquele caso concreto aquele caso de estudo portanto é obrigado não apenas a articular mais ou menos habilidosamente a teoria que o assiste mas é obrigado a testá-lo e ela nem sempre se comporta como seria despectado e esta possibilidade de existir uma interlocução no sentido literal que a palavra tem pareceu-nos a nós interessante desde logo por causa por causa disso ou seja estes efeitos retroativos que pode ter para o investigador mas que pode ter também para a pessoa que participa deste encontro ou seja isto a nível mais radical implica uma mudança parece-me a mim bastante importante na forma como os intelectuais os artistas as pessoas que escrevem e pensam no mundo social se relacionam com os atores do mundo social em vez de escreverem para ou escreverem sobre são obrigados a conversar com e isso implica uma mudança muito grande porque já não basta para escrever uma solução que os outros teriam mais ou menos fadados a concretizar ou realizar ou então quando não nos ligam absolutamente nenhuma e porque vivem num estado de alimentação completo mas não a partilhar o nosso trabalho com essas pessoas esse era um exercício importante a primeiro momento e portanto esta menútica partilhada que nós queríamos aqui testemunhar tem essa essa evidência por outro lado nós temos noção de que estes encontros não são encontros entre agentes anódicos são pessoas que estão localizadas de maneira social e tudo do ponto de vista dos recursos sociais económicos e culturais em posições diferentes a que nós inconscientemente emprestamos competências distintas e portanto nós tínhamos noção que este é um é um encontro tenso desse ponto de vista ou seja ele põe em relação muitas nestes casos em particular em que os entrevistados são trabalhadores ou trabalhadoras bastante desqualificados de um modo geral ponha em contato pessoas que têm recursos completamente distintos e esta é uma situação tensa e é uma situação que apesar de tudo pode ser resolvida pode ser resolvida na prática pode ser resolvida por via de uma implicação mútua nos esclarecimentos desta entrevista mas que ainda assim não deixa de estar presente e isso é muito interessante porque obrigou acho eu muitos dos autores a refletirem sobre a sua própria presença no mundo e a forma como de facto a forma como olha o mundo social é uma vista a partir de um ponto social muito peculiar não é uma vista a partir de lado nenhum ou de uma perspetiva celestial é uma perspetiva comprometida por outro lado este era o segundo vetor que gostaria de salientar no livro e imagino que se calhar isso aconteceu quando ouviram a Catarina a ler este texto é a natureza inaudita dos testemunhos que aqui estão é uma natureza inaudita desde logo porque normalmente nós não temos oportunidade de constatar como aquilo que é o lado lunar das investigações ou seja as entrevistas normalmente vão para um anexo meteorológico se quiser e não surgem se não recortadas a enxertos especialmente luminosos no trabalho e nesse sentido esta reflexão sobre o lado noturno da investigação parece-nos a nós ser um bom contributo a dar para a própria investigação nas ciências sociais vamos partilhar o que é que realmente acontece num processo de produção de conhecimento e de sentido este é um primeiro um primeiro texto inaudito que nós achávamos valia a pena salientar por outro lado é inaudito porque oferece a imensa maioria do espaço publicado é um espaço raro o jornal tem 40 páginas não tem mais de 40 páginas há uma disputa pelo espaço o que for ocupado como uma parte não é o que pode com outra e portanto conceder generosamente a maioria do espaço impresso a pessoas que normalmente não publicam não falam a não ser para responder a perguntas de 10 segundos no tela jornal à porta aqui da estação de comboio oferecer este espaço para que as pessoas contem com o seu vagar com as suas palavras conforme quiserem que se alientem nos aspectos que considerem mais interessantes da sua vida vidas que eu repito muitas vezes as próprias pessoas consideram insignificantes pouco importantes pouco legítimas não interessam absolutamente ninguém o trabalho que eu faço não tenho absolutamente interesse nenhum ouvimos isso constantemente esta é evidente para depois de ter as minhas entrevistas essa foi uma evidência e foi uma evidência que nós normalmente encontramos naquela secção da participação pública que são os programas em direto onde há pessoas da assistência que usam a palavra nós vemos primeiro quem é que são as pessoas que usam da palavra são normalmente pessoas que pretendem ser os representantes do povo essa criatura e ao mesmo tempo são pessoas que usam um discurso claramente submetido a todos os parâmetros do discurso que funciona para a comunicação social e aqui o exercício é completamente outro por fim eu acho que voltava a salientar que o facto de se conceder o protagonismo às pessoas também ou de pelo menos partilhar esse protagonismo permite claramente repensar aquilo que devem ser as relações entre os produtores de conhecimento e as pessoas que normalmente não são mais do que objetos de conhecimento isto para nós era realmente importante porque permitia-nos responder ao mesmo tempo a duas posturas opostas por incomplementares que muitos cientistas sociais têm por um lado pessoas que abdicam de fazer aquilo para que as suas competências desqualificam ou seja nós não podemos ignorar que há pessoas que tiveram o privilégio ou a oportunidade de estudar e de colher instrumentos de objetivação do mundo social e que têm essa capacidade de fazer e que muitas delas preferem abdicar convictas de que há uma espécie de autenticidade qualquer no discurso não, isso não acontece há análise há pequenas análises enquadram estas entrevistas mas ao mesmo tempo são pessoas são investigadores são colegas que se disponibilizaram a conversar com as pessoas nesse segundo milho isto eu acho que permite corrigir um conjunto de pressupostos eles não surgem geralmente formulados na forma como eu aqui eles vou indicar mas acho que rapidamente irão ver como este livro para mim que sou cientista social e que também só me posicionarei aqui nessa condição é uma espécie de cartografia das falácias que muitas das vezes se perpetuam nos trabalhos de investigação que existem por um lado esta ideia de que os simples é um famoso título de uma obra que faz escola os simples não têm vidas simples portanto é uma falsa convicção achar que as pessoas simples têm vidas simples apagadas rotineiras que não não têm diversidade só levam vidas passivas completamente submersas vítimas vou usar uma palavra que já aqui foi usada não as pessoas lidam com a vida com mais ou menos de manobra obviamente muito constrangidas mas as pessoas lidam com a vida da melhor forma que podem e isto não parece a mim uma uma constatação inconsequente para a forma como se pensa a sociedade por outro lado isto é uma é uma tendência sistemática que encontramos é que o povo parece falar sistematicamente em cor não há singularidades há uma série de estrelas da política do jornalismo da academia que representam o povo e o povo é quanto muito um cor ali ao fundo claro repetindo algumas palavras mais ou menos esterecipadas nós queríamos mostrar essa complexidade dos trajetos pessoais das formas como as pessoas pensam a realidade como se posicionam para entrar por outro lado e este é um aspecto bastante interessante eu posso usar esse termo a ideia de vitimização ou seja de que as pessoas vivem mais ou menos intoxicadas numa vida completamente vazia de sentido é outra das convicções que rapidamente desaparecem quando nós olharmos para estas entrevistas parece-me a mim que aqui o que é bastante evidente é que as pessoas são capazes de dirigir um olhar bastante irónico e até auto-irónico sobre a sua própria existência e há aqui um potencial disruptor que oferece possibilidades de pensar o mundo de outra maneira o próprio posicionamento que as pessoas têm sobre as suas próprias dificuldades é para um ano de uma certa solução e para terminar porque parece a mim que é importante nestes registros sobre a crise além dos registros mais escolásticos única e exclusivamente assentes em discutir aspectos como a dívida a nós interessava nos mostrar este lado vivido da crise como é que as pessoas de facto sentem vivem a crise vivem a crise como é que elas se conduzem no meio da crise e por outro lado interessávamos tão bem que mostrar que existem de facto limitações objetivas muito fortes a que as circunstâncias se transformam mas que existe tão bem pede-se também uma potência tendencial a que estas pessoas são obduzidas e isto apesar de esta ideia é uma ideia muito cara é uma ideia expressa para um escritor de quem gosto muito na sua correspondência privada para dizer a vida é uma miséria nós escrevíamos nos anos 20 hiperinflação os nazis estão a ascender ao poder espancam pessoas na rua os meus colegas estão todos a emigrar apesar de apesar de tudo isso vale a pena continuar a escrever em uma homens chamava-se Yod F. Roth alguns devem conhecer portanto na era com isto queria despedir-me obrigado pela vossa atenção eu recebo a resíduos verdes ao dia se faltar um dia não recebo à hora na altura eram 12 e meio à hora agora na nova escola já é 10 euros à hora está a reduzir não há vínculo absolutamente nenhum quando lá chegámos chegámos todos de novo eu na música uma professora de inglês dois professores de educação física uma coordenadora da ZAYEC também paga pela associação era um corpo à parte a primeira dificuldade que encontramos foi fixar essa estrutura houve logo um conflito entre a diretora da escola e a coordenadora da ZAYEC incompatibilidades pessoais e a coordenadora da ZAYEC acabou por sair o primeiro professor de ginástica foi um dia e foi-se embora a professora de dança foi 10 dias e foi-se embora todos os professores destas atividades tinham sido diferentes tinha havido saídas a meio tinha havido conflitos entre os pais dos alunos e uns professores de educação física as ZAYEC já funcionavam há alguns anos são do tempo do primeiro ministro José Sócrates mas não havia sequência não tinha havido passagem de professores de um ano para o outro isso nem pensar e mesmo mantido professores durante o ano letivo essa foi logo a primeira dificuldade chegas ali e não sentes que tenhas ali algum papel parte da nossa função é guardar os miúdos propriamente guardá-los durante o intervalo o que permite à escola ter mentes funcionários esse era o papel que era esperado de nós ter lá alguém que tome conta dos miúdos até às 17h30 os pais trabalham e tu estás lá e se puderes oferecer qualquer coisa os professores não se sentem autorizados depois não se sentem motivados se aparecer alguma coisa melhor vão-se embora evidentemente estás ali num horário curto se houver um horário maior vão-me embora nem se sentem obrigados a ficar até ao fim do ano essa razão é importante o ser mal pago e a desmotivação propriamente pedagógica além de que muitos destes professores não estão minimamente preparados para dar as aulas eu próprio não tenho nenhuma formação específica ou é por minha iniciativa que procuro perceber alguma coisa ou não é requerido a escola fica na ponta do bairro da Quinta do Loureiro que é um bar completamente separado tem uma estrutura de gueto não é contigo a mais nenhum prédio é delimitado pelos comboios pelo armazém do banco alimentar contra a fome e está isolado há ali umas estruturas que eram da Associação de Ténis de Mesa mas na realidade estão fechadas não têm uso os produtos vêm sobretudo da Quinta do Loureiro da Quinta do Cabrinha da Rua Maria Pia também de Alcântara da Rua Maria Pia perto do Campo de Orique mas mais lá para baixo a escola tinha cerca de 85 alunos mais coisa menos coisa de turmas à volta de 20 alunos comecei há 4 anos chegámos lá temos uma reunião e a forma como a escola nos é apresentada pela coordenadora enfim no fim da primeira reunião já estava com medo de dar aulas porque estes alunos são assim porque há os pais dos alunos gigantes que vêm para aqui depois no ano passado houve problemas vocês não toquem nos alunos enfim há ali uma separação tu sentes logo uma separação as reuniões eram sempre num tom de lamentação muito bons estão eles para as condições de onde vêm sempre num tom de nós que vamos fazer o que é possível sempre numa espécie de esforço um sacrifício nós vamos aqui aguentando sem o mínimo de otimismo digamos assim de proatividade e sem pensar quem são estes alunos logo em primeiro lugar essa foi logo a primeira imagem eu fiquei até um bocado aterrorizado as primeiras aulas foram difíceis mas ensinar música numa turma é bastante difícil aquela escola em particular era uma escola que tinha um nível de ruído elevadíssimo toda a gente gritava naquela escola os alunos gritavam os professores gritavam ainda mais do que os alunos para os mandar calar os funcionários gritavam o nível de ruído era uma coisa inacreditável as duas horas que eu ficava lá cansavam tu vais ensinar música e a primeira dificuldade pelo que te deparas é que não tens silêncio para ensinar música e isso é inevitável é preciso 5 a 10 segundos de silêncio pelo menos para que eles comecem a pensar em música comecem a ter um espaço uma página em branco onde tu possas começar a pensar música ao fim de 3 semanas verdade seja dita telefonei à associação a dizer eu não vou conseguir trabalhar aqui isto é um nível de ruído não tenho ferramentas turmas de 20 miúdos miúdos muito complicados eu digo que não consigo peço para arranjar em uma outra pessoa que até lá vou aguentando isto mas enquanto estou na minha cabeça tchau